Música Samba triste, a gente faz assim Eu aqui e você longe de mim Alguém se vai, saudade vem e fica perto Saudade resta o amor, amor que não é certo Samba triste, a gente fez o meu fim Só porque eu sempre fui feliz Agora sei que toda vez que o amor existe Samba triste, a gente faz assim Samba triste, a gente faz assim Eu aqui e você longe de mim Alguém se vai, saudade vem e fica perto Saudade resta o amor, amor que não é certo Samba triste, a gente fez o meu fim Só porque eu sempre fui feliz Amor a sempre e toda vez que o amor existe Samba triste, a gente faz assim Que vem de você, amor Para sempre salva-me, meu bem Que vem de você, amor Para sempre salva-me, meu bem